Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias Eu estou com meu cafezinho já Claudinha, muito obrigado pelo café Deixa eu provar aqui, Miri, estou no café Hum, no ponto, cafezinho no ponto Ai, que delícia Hum, delícia, delícia amanhecer com cafezinho Sempre bem informado Desde já, agradeço aqui você compartilhar comigo nesse momento Tomando um café junto E eu trazendo informações pra você Dos fatos que aconteceram nas últimas 24 horas Tá bom? Ó, temos agora 6 e 31 Participa com a gente, participa com a gente Tem foto aí, o pessoal está mandando foto, né minha diretora? Já, já a gente vai mostrar então, né? Já? Então coloca aí Coloca as fotos enquanto eu tomo meu cafezinho aí O pessoal que está acompanhando o nosso programa Inclusive, inclusive O pessoal está acompanhando 6 horas notícias O pessoal de Anuri, município de Anuri Que estão acompanhando Estão acompanhando o nosso programa Ó, obrigado pelo carinho, pela audiência Aos moradores de Anuri Que estão acompanhando o nosso programa Muito obrigado Ó, deixa eu mandar um beijo pra Ariane Balheiro Calma, meu diretor Vai devagar Ariane Balheiro Luiz Barbosa Lucas Gama Quem mais? Max Vital Ó, o Max, é É, meu querido amigo Max Pô, obrigado Obrigado pelo Pelo carinho, pela audiência Um bom dia pra vocês Feliz 2020 Valéria Machado também está acompanhando Nosso programa pelo Facebook Muita gente, hein? Muita gente Ó, o pessoal do Platão Araújo Também está ligado nos 6 horas Ô gente, valeu Obrigado pelo carinho E pela audiência, viu? Ok Ok Vamos embora então Vamos falar do caso que aconteceu Lá na Torquato Um homem morreu Depois de ser atropelado Na Avenida Torquato Tapajós É a Bárbara que está por dentro desse caso É, minha diretora? Então vamos conversar com a Bárbara Ver se Já tem identificação, Bárbara De quem é essa vítima Que morreu atropelada Eu vi que A pessoa morreu ali Próximo de uma plataforma Ele tentou atravessar Ali naquele Naquele trecho da Torquato Foi atropelado Foi isso que aconteceu? Muito bom dia Olá novamente Márcio Isso mesmo Infelizmente Esse homem Identificado como Adriano de Souza Ele estava Tentando atravessar Isso segundo relatos De testemunhas Um vigilante De uma empresa Ali próximo Viu Quando o homem Estava tentando Atravessar Mas Ele inclusive Diz que não viu O momento Do atropelamento Viu só depois Que já havia Acontecido Essa fatalidade Mas Segundo relatos Dele O homem Estava tentando Atravessar Quando foi Atingido Pelo carro Modelo Onix De cor branca Esse O baque Foi tão grande Márcio Que segundo Relatos Dessa testemunha O carro Ele simplesmente Arrastou Ele não conseguiu Frear Ele arrastou O corpo Do homem Para uma distância Bem longa De onde realmente Ele foi atingido Para você ver O tamanho Da situação Desse baque Que teve Infelizmente Essa fatalidade Que aconteceu Justamente No primeiro Dia do ano Infelizmente A tristeza Para essa família Márcio Agora Assim A gente Também Pede Para a população Atravessar Sempre ali Na faixa Ou então Na passarela Ter esse cuidado E para os motoristas Respeitarem Também As faixas De pedestres Mas que infelizmente A gente vê Quando a gente vai Atravessar Às vezes A gente sente Um pouco De dificuldade Na faixa De pedestre Também Por conta Dessa falta De respeito Dessa falta De respeito Com o próximo Márcio E assim Segundo A polícia Infelizmente O homem Ele morreu Ali mesmo No local O Samu Chegou No local Para tentar Fazer os procedimentos Mas ele já Havia falecido Infelizmente Márcio A gente tem que Falar De coisa triste Logo no início Do ano Volto com você Agora E aí É o que a gente Sempre fala Não é só Uma obrigação Dos motoristas Obedecerem As leis de trânsito O pedestre Também tem que obedecer Por conta Da própria segurança Atravessar Em faixa De pedestre Muitas vezes Tem passarela E a pessoa Não quer atravessar Na passarela Acha que vai perder tempo Vai perder tempo Meu amigo Você está correndo risco De morrer atropelado Torquato Tapajós É muito movimentado O fluxo de veículos É muito intenso Muitas vezes O cara acha Que não Não está vindo o carro Vai correr É surpreendido Então assim Faça a sua parte É cada um fazendo A sua parte Como a Bárbara disse Muitas vezes A culpa é do motorista Muitas vezes A culpa é do pedestre Vamos andar Na lei Vamos fazer o que a lei diz Para a segurança De todos Agora 6 horas e 36 minutos Ô Bárbara Estou vendo que você está Na Manaus Moderna É isso? Eu estive aí Nessa passagem de ano Estava muito movimentado Mas como é que está Agora a movimentação Estou vendo que o trânsito Até está um pouco tranquilo Nesse primeiro dia útil De 2020 Como é que está a movimentação Na Manaus Moderna? Olha Márcio Aqui a movimentação Vou até pedir Para o Carlinhos Mostrar um pouquinho Como é que está Para você ver Com seus próprios olhos Para as pessoas Olharem aí Nas suas telas em casa Está tranquilo Viu Márcio? Como você mesmo disse Ali No Natal No ano novo Na saída Ali para o feriadão Estava mais movimentado Agora está mais tranquilo Primeiro dia útil do ano Pessoas se preparando aqui Para trabalhar Algumas já trabalhando Desde cedo Que você sabe Que aqui A Manaus Moderna É cedo Que o pessoal Pega no batente Junto com a gente Praticamente Né Márcio? Tem até vaga Para estacionar E aí tem muita gente Chegando dos interiores Chegando aí Desse feriado Para poder voltar A vida normal Né Márcio? Voltar aí Ao trabalho E enfim Você vê aí Que tem vários barcos Esperando Para poder As pessoas Desembarcarem Então assim A movimentação Está desse jeito Aí que você está vendo Está um pouquinho Tranquilo Mas está começando A ter Uma movimentação Mais intensa Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Aqui da Manaus Moderna Para mostrar aí Essa movimentação Viu? Volto com você Legal Bacana E esses barcos Grandes aí Muitos deles São os barcos Que passaram O Réveillon Na Praia da Ponta Negra Acompanhando aquela festa Maravilhosa Da Prefeitura Eles passaram Imagens do nosso querido Carlinhos Olha aí Olha aí cara Que imagem bacana Manaus Moderna É lindo O cenário é lindo Só precisa dar uma revitalizada Dar uma ajustada Em alguns pontos Ali Porque é realmente Um cartão postal Lindo de se ver Aqui de Manaus Maravilha Vem pra mim Vem pra mim Marquinho Porque aqui A notícia não para E a gente volta A falar dos casos De polícia Dessa vez No município De Tefé No último dia do ano Olha aí o que aconteceu Ainda deu tempo De dois Dois camaradas Serem presos Em Tefé Eles são suspeitos De cometerem É camaradas Só se for da laia deles Né É Eles são suspeitos De cometerem vários crimes Roubos Na cidade Olha só Esse é o momento Que a polícia Conseguiu prender Né Os criminosos Que estavam tocando o terror Geralmente Fim de ano O que que acontece Os caras aproveitam A movimentação na cidade E começam a assaltar Né Vagabundo Ele aproveita Aquele momento ali De vacilo Aquela oportunidade Que muitas vezes A população dá Pros criminosos Já tem Déficit De policial Na cidade Né Muitas vezes Você tá falando Olha o celular Andando pela rua E aí o vagabundo Vê a oportunidade Toma o celular Da mão Do cidadão E leva Né Um furto Só que aí A casa caiu Pra esses Pra esses Vagabundos aí Pra esses assaltantes Pra esses criminosos E aí a população Também agiu rápido Acionou a PM E a PM Foi lá E ó Pulseira no Roberto Carlos Pulseira no Roberto Carlos Nos dois Aí passaram O fim de ano Atrás das grades Parabéns à polícia Parabéns à população De Tefé E ó O crime não compensa Fê Vai pra trás Das grades Agora a gente espera Que o judiciário Faça a sua parte E deixe Esses vagabundos Presos Numa unidade Prisional Ou Como funciona No interior do estado As unidades funcionam Dentro das delegacias Que eles fiquem presos Na delegacia Até O julgamento final Da justiça Bom Vem pra mim aqui Baixinho Governo federal Repassou mais De 11 bilhões De reais Pros estados e municípios Usarem No amortecimento De dívidas E também na redução De déficit Da previdência Pra cá Pro Amazonas Vieram Só pro Amazonas Vieram 85 milhões De reais Mas quem traz Os detalhes Dessa situação É o Luiz Rodrigues Aqui na tela Do 6 horas O dinheiro de sessão Onerosa é referente A um leilão De campos de petróleo Que a União Havia vendido Em 2010 Para Petrobras Como as áreas Possuíam mais barris De óleo Do que o previsto No contrato O excedente Foi leiloado Em novembro De 2019 Ao todo O governo Arrecadou quase 70 bilhões De reais Com o leilão Desse valor Parte foram pagos A Petrobras Outra parte Ficou com o governo E quase 12 bilhões Foram repassados Aos estados E municípios Em nota O Ministério da Economia Afirmou que a verba extra Terá um forte empate Com o fiscal Eu volto com você É o estúdio Obrigado Luiz Pelas informações E vamos agora A 6 e 42 Vamos com a imagem Lá do Porto Me traz aí Marquinho Imagem do Porto Da Manaus Moderna Mas está Movimentado já Lindas imagens Lá do Porto Da Manaus Moderna Pessoal chegando Pessoal saindo De barco E já já Eu trago os detalhes Direto com a Bárbara Que está lá Acompanhando Essa movimentação 6 e 42 Estou esperando Sua foto Estou esperando Sua foto Manda para o 993276649 6 e 42 Eu volto já